Conta rapidinho Esse aí na frente também não contou pra mim também não, nem na ordem contrária Eu vou ficar fazendo esse aqui que a gente fez lá a primeira vez, sabe? Que logo saiu do túnel Devo ficar perto aqui na hora de sair do túnel Eu vou ficar passando nele Olha lá, já deu até a distância de patrulha aqui Eu vou ficar fazendo esse aqui Pra mim já deu a distância, então só vou ficar fazendo esse aqui pra contar as zonas de velocidade Nossa, tem um outro troféu lá que eu me lembro que eu também não fiz Que tem que conseguir 100 medalhas de ouro em todos os eventos do jogo Na verdade, contando os dois eventos do jogo Nossa, tem um cara que tá cagado de vida aqui Corredor que passou É jogador Ele tá ainda aí na sua direção É Ele deve ter passado no concerto já Olha lá, é essa aí que eu tô fazendo Já deu 3 já É assim, você termina, você já volta nele Tipo, você já faz curva É o que eu achei mais perto que conta É que tem que chegar até o final Você chegou até o final? É que acaba de começar, você tem que chegar até o final dessa área Ih, entrou um cara aqui, ó Já acionei os choques só pra ele não... entrou um banho Eu não sei o que eu acho Eu não sei o que eu acho Eu não sei o que eu acho Você viu o que tá ali na mesa? Ah, pra mim só falta um agora Marlitz Mas se você chegou até o final da área Você começa ela, olha lá Aí vai ter um... aí tem outro negócio aqui na frente Aí você passa por ele Aí você passa por ele Aí ele vai paralisar depois que você passou por ele É, só não pode terminar abaixo de 160 Você terminou, tem que terminar acima de 160 Com, pra mim terminei agora É só ficar fazendo nesse aqui Porque é o único que eu encontrei que funciona aqui perto Você não pode deixar cair Nossa, aquele cara tava fraquíssimo lá que veio de encontro comigo Eu também, se tivesse com o meu carro eu já tinha... Eu já tinha dado negócio nele lá de 20 Porque ele foi correndo por volta a pista Aí desse aqui só tem um choque nesse carro também Então eu já vou... já vou indo no posto de comando aí Vai terminando e depois você... entra lá também Aí a gente vai caçar agora os caras porque agora tem um monte de corredor agora no mapa É, vamos pegar um carro melhor também Esse Dodge aqui é muito lerdão Ele é tão lerdo que tanto que os bots capazes de ser enfrentado é só pressão 1 só Ah lá, esse aí que tava com cocô de vidro Nossa, a vida dele tava no vermelho, já tava no... dano crítico Mas agora ele já deve ter consertado já Agora a gente vai... muda de missão que volta pro carro que você tava antes É que nas missão 9 é obrigatório usar esse carro Só que nem aquele lado, ó... que a gente tava fazendo lá no lado dos corredores Aqui, ó, tem uma missão facinha aqui, as missão 10, ó Eliminar 10 corredores, é só isso, ó Ih, mas também... ó, mas ele te obriga a usar uma Ferrari nesse aqui Nossa, ele... ele te obriga a usar uma Ferrari ainda com um pain Só pain e um negócio... o outro negócio lá é onda de choque Nossa... não dá não pra pegar esses caras ainda no online aqui, não dá não Aqui, ó, achei uma missão 12 aqui Essa aqui dá pra fazer na sessão, ó É acertar 6 encontrois com nitro e acertar 5 corredores com tecnologia de perseguição Missão 12... essa missão 12 você pode escolher qualquer carro Eu vou colocar o meu que eu usava antes, calma, deixa eu ver o cadê ele Pra mim eu tô fazendo... Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui Acho que esse aqui não é, calma, não, é infiltrado que é o meu... aqui É, eu vou pôr na missão... calma, calma, eu pus no meio, hein Então acho que eu pus infiltrado na missão 12, é a missão 12 que eu pus? Pera, mas será que é o carro de infiltrado? Não, no... esse infiltrado é que você vai ganhar a versão infiltrada do carro ali que vai liberar, que é o McLaren ali Aí o patrulha se libera a versão normal, patrulha, no infiltrado se libera a versão infiltrada e no oficial se libera a versão oficial Eu vou pôr... ah não, pera, é a missão 12 que eu falei? Calma, não é essa missão... cadê ela aqui que é de eliminada esse corredor? Ué, tá... onde que tá? Ah não, pera, é a missão 12 no patrulha, na verdade Que é acertar 6 encontrões com nitro e acertar 5 corredores com tecnologia de perseguição Quer dizer que é o choque ou o vento Aí você pode ir pra qualquer carro Aí esse dá pra fazer na sessão Agora eu vou pegar aquele jogador que tava em cima lá, tem dois na sessão Ah lá, tem um que tá cheio de polícia atrás dele Quem que é? Que não carregou a foto dele pra mim É o jovem Eu vou aparecer ali perto, eu vou aparecer no interceptador aqui É, eu coloquei pra aparecer ali também Bora lá, é boa essa missão que eu escolhi aqui Que ela dá pra fazer na sessão sem a gente se preocupar tanto em fazer um negócio A gente vai acabar fazendo naturalmente A gente vai acabar fazendo naturalmente Nossa, o duro tá de noite nessa parte do mapa Olha, ele vai vir com tudo, ó Nossa, ele bem na hora que arregou que ele sofreu a batida Bem na hora que eu bater nele Tenta bater nele usando o NIT Tenta bater nele usando o NIT Direito Direito Na parte do lado da terra Ah não, aqui ó Achei o caminho que ele pegou Abandonando o código sexual Escapou Tô chegando que eu fiquei bem pra trás na hora que eu bati Olha, tá correndo bastante hein Tá 0,5 mas não tô chegando nele não Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, 0,5 Nossa, eu robociei agora A polícia trombou em mim Como é que... Olha, ele também tava no máximo aqui de velocidade E aí a polícia estava no meio do caminho aqui Olha, ele tá aqui perto, tá aqui perto agora Tô cansando ele Nossa, eu tô vendo o foguinho dele Tá com a vida cheia Aqui ó Ai, tá andando devagar Tá andando devagar Aqui ó Poxa, acho que eu quebrei ele Poxa, acho que eu quebrei ele Poxa, nossa, todo mundo trombou aqui em mim agora também Poxa, todo mundo trombou aqui em mim agora também